E como é que é? O que é teu é meu? Ah, mas eu, não tenho nada de valor pra te dar, não. Meu coração. Meu coração já é teu, bobo. Com licença. Ah, desculpe incomodar, mas é que eu estava tão ansioso, mas, pelo visto, você está muito bem, não é? Se eu tiver, foi muito bom você ter chegado, porque eu tenho que dar uma saidinha agora. Mas, mocinho, não se mexa daí, que a noite eu venho passar aqui com você, tá bom? Tchau. Tchau, se eu tiver. Até logo. Nada, né? Poxa, que bom ver você dessa maneira, está quase estabelecido, né? Devagarinho, chega lá. Sabe que eu fiquei tão preocupado, a operação demorou tanto tempo, né? Você também, ah, teve a impressão que ia embora? É. Poxa, mas não, que isso? Fiquei tão nervoso, meu coração, parecia que ia explodir. Mas, afinal, eu rezei um pouquinho, pedi a Deus e ele ouviu as minhas orações. Você vai continuar com a gente. Mas isso é inacreditável, tentativa de sequestro com a Paty. Não é nada disso, Raul. Eu já falei pro Theo. Eles são de classe média, cara. Não adiantava pedir resgate alto, não. Os caras sabiam muito bem que eles não iam ter grana pra pagar. Sim, mas e aí? Não, não quero não. O Mauro acha que a Paty ia ser vítima de vingança. Mauro, mas que vingança? Quem é que ia querer se vingar do Theo? De mim ninguém. Mas acontece que a Dinah detonou o Ismael, né? Eu não tinha pensado nisso. E o Ismael joga pesado. É. Mas agora, graças a Deus, já tá tudo bem, que já pegaram um. E já, já, logo, logo, ele vai dar a informação do mandante. Ô, Raul. Como é que vem ter o lance com a Tainá, hein? Nem me faz. Cada dia é pior. Andresa agora não olha na minha cara. Dona Guilmar tá como o diabo gosta, deitando e rolando na situação. E vem cá, você vai reconhecer a criança? Que criança, rapaz? Não tem criança nenhuma. A Tainá não tá grávida. É, mas acontece que você teve um caso com a Tainá, né? Eu e a torcida do Flamengo, né? Só que agora não se pode nem tirar essa história limpa porque ela foi pra Europa. Agora como é que ela arrumou dinheiro pra viajar é que eu não sei. Mas quem disse que ela viajou? Andresa. A Andresa levou ela ao aeroporto. Se eu fosse você, eu desconfiaria, hein? Porque eu ia até o aeroporto e ver pra onde que ela foi. Se é que ela foi pra algum lugar. Será, amor? Eu conheço a Tainá, hein? Ela não é mole, não. Olá, olá? 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 Alô? 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 Bia? É você, meu amor? Beatriz, fala com... Eu sei que é você, Beatriz Você tá bem? Filha, eu adoro você Fala comigo, não desliga, tá bem? Por favor, não desliga Mia Eu amo você, minha filha Queria que você voltasse pra casa Vamos conversar? Fala alguma coisa, por favor Presta atenção, eu... Eu sei que você tá com medo, eu sei Mas, filha Nós estamos livres do Ismael Você entendeu, Beatriz? A gente tá livre do seu pai A gente tá livre do seu pai